A maquininha está com os dias contados, segundo o iFood. Está chegando mais uma novidade do iFood e eu estou vindo aqui compartilhar isso com vocês. Em relação a maquininha vai deixar de existir no iFood. E eu vou te explicar tudo, presta bem atenção, a maquininha vai deixar de existir. E eu vou te falar nesse vídeo como isso vai acontecer. E eu vou te contar tudo logo depois com o Cabeça de Bagre rodar a vinheta. Salve, salve seus Cabeça de Bagre, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Dinho Motoboy. Se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal, deixa aquele like maroto que fortalece demais. Bom, antes de começar com o vídeo, eu soltei os dois últimos vídeos que eu postei no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar ele aqui no card e também no final desse vídeo aí. Para você assistir, porque está top para caramba. Os dois vídeos, muito legal mesmo. Um de entretenimento, da minha viagem rodando ao sul, onde eu passei pelo Paraguai. E também lá nos bastidores, vocês vão ver que é muito bacana. E o outro vídeo, para você tomar cuidado. Você que está aí bloqueado, você que está pensando em excluir sua conta, que está aí na fila de espera, toma muito cuidado. Pois, assiste esse vídeo lá, porque aquele vídeo eu explico tudinho. O que você deve fazer e o que não deve fazer. Beleza? Então, sem mais delonga, bora para o assunto que interessa. Bom, rapaziada, como que vai acontecer isso? Por que o iFood vai deixar de existir a maquininha? Calma aí que eu vou te explicar. Aí, assistindo o vídeo inteiro, aí você vai entender que realmente o que eu for falar aqui vai fazer todo sentido. Bom, a maquininha está com os dias contados, segundo o iFood. E agora eu vou te explicar como que tudo isso vai acontecer. Vou mostrar aqui para vocês o que está escrito nesse questionário. Vamos lá. Só um trechinho, tá? Eu vou deixando aqui os prints depois, de acordo com o que eu vou falando. Vou deixando os prints aí para você ter noção. Fala, galera. Estamos fazendo uma pesquisa rápida sobre o pagamento diretamente no celular. Você viu aí o que eu estou falando? Diretamente no celular. Queremos a sua opinião. É rapidinho. Como eu falei, isso aqui está com os dias contados. Está com os dias contados o negócio da maquininha, meu amigo. E olha que eu tenho divulgado aqui essa maquininha aqui para vocês, que é uma maquininha muito boa. Quem tem, vai jogar fora? Não. Quem tem, vai continuar usando. Até quando? Eu não sei. Mas quando chegar a hora, eu venho aqui gravar um vídeo para falar para vocês que a maquininha vai deixar de ser útil. Talvez isso acontecer no futuro, né? E como que vai ser esse pagamento em celular? Bom, de acordo com o iFood, esse pagamento pelo celular, você vai ter que baixar um aplicativo. E esse aplicativo vai fazer tudo. Esse aplicativo vai estar conectado com o iFood e você vai estar com ele no seu celular. Quando o cliente chegar e fazer um pedido, pagar com a maquininha, não precisa mais da maquininha. Com o seu próprio celular que está ali com o iFood, é só você entrar no aplicativo, ativar ele, tudo certinho, encostar ali o cartão do cliente, já passou, o iFood já recebeu, o cliente já constatou que pagou e você entrega o pedido. Eu queria saber da sua opinião. O que você acha disso? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Qual é a sua opinião em relação a isso? Bom, vendo que o futuro está chegando, isso vai ser uma coisa boa que agora você não vai precisar mais carregar a maquininha no bolso. Você faz tudo pelo celular. Tem muitos que vão falar que é meio perigoso, outros falam que é complicado, pode dar errado, se com a maquininha já dá BO, imagina com o celular. Vamos fazer um teste para ver como que é. O iFood vai lançar em breve essa função aí e eu não sei qual é a cidade sortuda ou qual é o entregador sortudo que vai ter essa sorte de fazer esses testes aí, receber pagamento da maquininha diretamente do celular. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha? Será que essa tecnologia é bom? Será que isso é bom? Vale lembrar que eu estou sendo o primeiro a falar isso. De todos os youtubers, eu estou sendo o primeiro a falar isso. O iFood está fazendo teste e tudo que eu venho falando aqui de teste tem acontecido. Eu já falei de teste de agendamento, eu já falei de teste de o iFood testar rota adicional e tudo vem acontecendo. E agora mais um teste do iFood. Eu tenho aqui diversos vídeos de teste do iFood que hoje é uma realidade do nosso dia a dia. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, pois ela é muito importante. Juntos somos mais forte. Sem medo, vamos questionar tudo.